Um projeto de lei prevê a apresentação de atestado de saúde para competição, para participação em competição na realidade, ou então participação em campeonatos, de corridas de rua e também de competições esportivas em geral aqui em Teresina. A gente vai entender o que motivou esse projeto agora nessa matéria. A Ruth pratica ciclismo há cinco anos e recentemente participou pela primeira vez de uma corrida de rua. Ela, que se considera atleta amadora, conta que sempre faz questão de apresentar o laudo médico comprovando que está apta a competir em qualquer modalidade. Nas competições em que eu já participei nessas modalidades, eu tive que apresentar esse laudo médico, esse atestado de saúde, onde o médico diz que eu tenho condições físicas e de saúde para participar de uma atividade como essa. Essas competições, elas acabam tendo um ritmo mais acelerado, uma intensidade maior, a gente exige muito mais de desempenho e ter esse laudo médico é muito importante. Como eu disse, é algo que vai servir não só para quem organiza as competições, mas principalmente para a própria pessoa. O projeto de lei que tramita na Câmara de Teresina foi apresentado este mês aos vereadores em uma versão reformulada. A ideia é restringir a participação de candidatos que possuam alguma comorbidade que põe em risco a saúde durante a atividade física. O protocolo, onde a gente faz as perguntas básicas e se der uma pergunta positiva, você tira a pessoa da competição. Então, já é um. E o anamnese, saber o estilo de vida da pessoa. Então, você tem alguns cuidados básicos para que você possa continuar, para ela poder participar. E o atestado médico fica para o grupo de maior risco, que é o do idoso, a partir de 60 anos. Então, esse sim, tem que ter mais cuidado e para que as pessoas só entrem em competições se realmente estivesse preparando para elas. Preparou para a competição e contestado médico e vai dizer, está em condições de competir. No final do ano passado, o delegado Menandro Pedro morreu aos 67 anos, vítima de um mau súbito, durante uma corrida na Avenida Marechal Castelo Branco. Nas redes sociais, o delegado publicou um vídeo informando que participaria de uma corrida. Ele relatou que nunca havia participado antes e que o objetivo era correr 15 quilômetros. Nunca participei de nenhuma corrida e amanhã vou tentar correr 15 quilômetros. Espero completar esta corrida para incentivar aquelas pessoas que são idosas. Conforme especialistas, um erro de corredores iniciantes é não respeitar a capacidade física. A regra geral é fazer um aquecimento com exercícios de mobilidade e alongamento. Para quem está começando, a orientação é optar por caminhadas leves e ir aumentando aos poucos o tempo e o ritmo, até que se chegue ao objetivo almejado. O maior problema com o exercício físico é que as pessoas acharem que não precisa de orientação. Acham que a atividade física por si só é boa. Ele é um risco que você tem. Então, vai fazer uma atividade física, procure um profissional de saúde físico para poder te orientar. Porque a carga que você faz... Por exemplo, eu tenho 59. Então, vou poder sair dando picos de corrida de 30 metros feito louco? Eu vou morrer. Então, qual é a atividade adequada para mim? Então, não é a atividade física por si que é um benefício. Não. Eu tenho que saber o que é bom para mim, para a minha condição física, dentro da minha idade, dentro da minha condição física. E, logicamente, com avaliação cardiológica, isso é possível. E isso é o ideal. Então, que a pessoa realmente se prepare, tenha orientação, tanto médica inicialmente, e se vai fazer atividade física, vai se preparar para a competição, procure um profissional de saúde físico para dizer exatamente qual é a sua carga, para diminuir os riscos, porque toda atividade é um risco. E, logicamente, se eu trabalho com intensidade de trabalho e com volume menor, você vai ter um risco muito menor de ter um mal subido.